Sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto aqui no meu canal, veja hoje como é estar sobre o glorioso, meus amigos, episódio 175 que lançou hoje, que episódio bom, olha, tão de parabéns hein, animação, luta, tudo no ponto. Esse episódio também no geral praticamente marca o final do arco do advento da Akara, sendo que falta só dois episódios para o novo arco começar lá no episódio 178, esse novo arco que se chamará Arco do Receptáculo, para aquele ômangá já tá ligado né, o que vem por aí. Ok, o episódio 175 praticamente começa com a luta do Boruto e a Sarada vs o Zipa, para variar os ataques dos nossos queridos genins não surtem nenhum efeito no Zipa, ao mesmo tempo o Konohamaru tá enfrentando o velho Victor, combinações bem legais hein, do Victor e do Konohamaru, deu pra notar que o Konohamaru tá cansado velho, porque ele mal consegue fazer sinais pra fazer os jutsus e tipo, ele lança estilo fogo, o Victor já contra-ataca com estilo água, e o Konohamaru tá assim, cara, eu pensei que esse velho só podia usar o estilo raio e o estilo terra, que que é isso? E o Victor fala, não, 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 eu posso usar todas as 5 liberações e o Konohamaru tá assim, isso era algo exclusivo do meu avô, sabia? E de volta com a treta do Zipa, o plano do Boruto é se somente ele quer tempo né, para que ele possa preparar o seu Rasenga de compreensão, assim a Sarada tem que ganhar esse tempo, só que não dá velho, o Zipa tá tancando os ataques da Sarada de boas, ele também tá interferindo com o Rasenga do Boruto, tá complicado, ao mesmo tempo o Konohamaru também tá tendo dificuldades em enfrentar o velho Victor, e o curioso é que o Zipa e o Victor são tipo, na pirâmide de força assim da cara, esses dois, o Victor e o Zipa, tão lá embaixo, olha a treta que vem ainda. De volta com o Konohamaru, antes que ele, bom, fosse morto pelo Victor, o nosso querido Orochimaru chega, e ele obviamente chega com a entrada triunfal dele, ele já chega e fala pro Konohamaru o seguinte, ô moleque, fica sentado aí, deixa comigo, eu só vim aqui porque eu quero a minha cela do Hashirama, que roubaram de um dos meus laboratórios e o Victor tá assim, ah, então você é o Orochimaru, olha, eu sei que tu é um dos sanis lendários da Vila da Folha, mas eu não vou deixar você me impedir, cara, então literalmente uma luta de sinicência entre o Orochimaru e o Victor, e é bem legal ver o Orochimaru finalmente de volta à ação, que, meu Deus do céu, a última vez que a gente vê esse cara lutando a sério foi o quê? Contra o terceiro Hokage? Na quarta guerra ele mal enfrentou o Guru Guru, contra o Sasuke no Shippuden, aquilo não foi uma luta justa, tudo bem, teve a luta lá do Orochimaru versus o Naruto Quarto Caldas, mas o Orochimaru tava nerfado, a época do auge dele era realmente contra o terceiro Hokage, velho, olha. E clássico, né, velho, o Orochimaru começa a lutar com as suas cobrichas e elas acabam arrancando a cabeça do Victor, só que a cabeça dele se regenera com tudo, eis até censurar essa parte da cabeça do Victor se regenerando, a gente só vê a sombra de um bagulho bizarro, me lembrou de Resident Evil, meu Deus. Então o Victor procede arrancando os braços do Orochimaru só para o Orochimaru, bom, regenerar esse braço imediatamente, eu tô assistindo e pensando, velho, é o Orochimaru, é o personagem que a gente mais viu sendo desmembrado no Naruto Clássico, no Shippuden, ele sempre se regenerava, voltava, partiu esse cara no meio, ele conseguiu voltar, tipo, não dá, não dá. Notem que o braço dele tá bem diferentão, né, tudo bem que o Orochimaru é pálido, mas tá um pálido bem alazete, né, hum. E bom, nosso querido tio Orochi, então, acaba acertando o Victor com um estilo vento bem poderoso, então o Orochimaru acaba arrancando os braços do Victor, só que, claro, o Victor regenera os braços de boas. Outra coisa foi que o Orochimaru acabou destruindo a perninha de pau do Victor, e olha que engraçado, eu ri muito, cara. Acontece que o Victor é capaz de regenerar qualquer membro do corpo dele e tal, só que, nessa perninha de pau, ele não consegue crescer um pé novo em folha. Ah, não, muito engraçado, velho. O Orochimaru tá assim, é, o teu corpo é interessante, mas a tua regeneração é bem porcaria, sabe, no geral. O Victor, então, sumona aí os seus braços extras para que ele possa se locomover, né. Cara, muito engraçado esse momento. Tá, né, praticamente é isso que a gente viu nesse episódio da luta do Tio Orochi versus o Victor. Eu queria que tivesse sido um pouquinho mais longa que ver o Orochimaru em ação é bom demais, eu sei, eu sei. A grande luta desse episódio é envolvendo o Deep, eu sei. Mas, cara, nessa luta eu queria ter visto só um pouquinho a mais. E, tipo, quando o Orochimaru ainda mandou que o Victor, né, tenha acesso a cinco liberações, o Orochimaru também tem cinco liberações, sabe. Dava pra ter feito um bagulho mais explosivo, literalmente, mas tá bom. Tô um pouco satisfeito. E, bom, indo agora pra luta principal, o massacre de início, que é o Deepa versus o Boruto e a sarada. O massacre, o Deepa tá, tipo, massacrando. Chega ao ponto em que o Deepa quase mata o Boruto, só que alguém chega e resgata o Boruto no último momento, que é a pessoa que tava com o Orochimaru no episódio passado, que apareceu com o Tio Orochi bem no final. E eu achava que era o Log, velho, o irmão do Mitsuki. Quase acertei, hein? Errei de irmão. Acontece que essa pessoa é o próprio Mitsuki, cara. Realmente, né? Faz sentido. Agora, literalmente, o time SESC tá reunido pra ter a revanche contra o Deepa. Mas, no fundo, eu queria estar certo. Era pra ter sido o Log, mas... O Log teve lá sua relevância pro Mitsuki tá aí. Tô assim, né? Tá bom. O que conta. E, embora o trio tá reunido, tipo, o Deepa tá assolando geral. O Boruto tá tentando carregar o seu novo Rasenha, mas o Deepa não dá nenhuma abertura. Eu curti que o Deepa notou que a Sarada tem um Sharingan e ele tá assim. Ah, tu tem olhos bem interessantes, né? Deixa eu matar um amigo próximo de tu pra ver o que acontece com esses teus olhos. Eu gostei, velho, porque o Deepa sabe dos paranoias do Sharingan, envolvendo sacrifícios e bababá. Ele, então, tenta matar o Boruto de novo. E, dessa vez, quem o salva, quem o protege, é a própria Sarada. Ela tá assim. Ah, eu quero virar Hokage. A gente não vai perder pra você de novo, não. E é nesse momento também que a Sarada acaba despertando o seu segundo Tomoi no Sharingan. Finalmente, né? Depois de mais de 150 episódios, ela finalmente despertou. E, velho, esse episódio já lançou até umas horas. E, quando lançou, a internet explodiu, né? Sarada, segundo Tomoi, tava até nos trend tops lá do Japão. Ou sei lá o que. E eu assisti esse episódio até o final. Bacana. Eu não tenho nada contra a Sarada, velho. Eu acho ela super legal. Menina talentosa. Tem potencial pra caceta. Mas eu assisti esse episódio até o final e pensei o seguinte. Isso é até uma pergunta para vocês, meu querido público. Tudo bem. Ela despertou o segundo Tomoi, mas... E daí, velho? O que que ela fez de útil contra o Deepa? Mesmo com o segundo Tomoi? O que que ela ganhou? Tipo, é... De volta com o Victor. Victor, ele, nesse momento do episódio, revela o porquê que diabos ele quer comer o fruto da árvore divina. Ele fala, ah, se eu comer o fruto, eu vou virar imortal. Eu vou finalmente poder regenerar minha perna e não sei o quê. Nesse episódio, o Deepa também fala porquê que ele quer a fruta. Que é um motivo bem bizarro. Por quê? A fruta, né? Pra árvore dar o fruto, ela precisa sugar a energia vital de seres humanos, né? A famosa nutrição. E o Deepa tá assim, é... Eu quero comer esse fruto sabendo que teve muitos sacrifícios, né? A nutrição, não sei o quê, mano. Esse cara... Tá em um nível de... Eu nem quero comentar. E na sala onde o Victor tá enfrentando o Orochimara, a Mia também aparece... Por razões, né? É curioso porque o Victor e o Deepa tem motivos bem diferentes, né? Pra pegar a fruta. Eu me pergunto se os planos deles dessem certo. Se houve um confronto entre os dois, né? Pra pegar a fruta. Quem você acha que ia vencer? Victor versus Deepa. Mas, mano... Um quer a fruta pra ter o seu pé de novo. E o outro quer a fruta pra satisfazer seus desejos doentios. O cara é um tarado. Quando a fruta tá prestes a dar o fruto, né? O Victor sobe na árvore igual o Corcunda de Notre Dame. E bem no fim, a árvore acaba consumindo o Victor. Ele tá assim... Nani... O Orochimara aparecer e falar... Olha, tu criou essa árvore divina feia que ela não é a mesma igual a original. Não funciona igual ela. Então, assim, cara... Tu se ferrou muito. Só digo isso. De volta com o Deepa. Ele que praticamente acabou com o Mitsuki. A sarada tá fora de jogada. Arrestando só o Boruto com o seu novo Rasenga. O Boruto consegue acertar o Deepa com o Rasenga. Novo, né? O Rasenga de compreensão dele. Que, pelo que eu entendi, é tipo um buraco negro da vida. Uma bala. O negócio é potente. E, de início... O corpo do Deepa tava quebrando, rachando. Eu assistindo e pensando... Ah, olha! O Boruto vai conseguir! É... E o Deepa revela só a última forma. Que é muito bizarro o design. Metade do corpo dele tá com essa aparência metálica, né? De aço. E a outra tá com esse treco preto. Que deve ser algum mineral que eu não me venha a cabeça agora. E o Deepa tá assim... Olhem! Vocês são os primeiros a ver essa minha forma. Alguém tá copiando o Frieza? Olá! E de volta aí com o Orochimaru. Ele que começa a destruir a árvore divina falsa. Com um jutsu bem curioso. Eu não lembro se esse é o mesmo jutsu que o Quarteto do Som usou para prender o Hiruzen lá no Naruto Clássico. Eu não lembro, mas enfim. A árvore começa a murchar, a queimar. Lembrando que o Victor tá dentro dela. Ou seja, tem isso. E o Orochimaru manda o Konohamaru ir atrás da galerinha, né? Team 7. E ok. Com a árvore murcha. O Deepa vê isso e fica maluco, né? Porque agora ele não vai poder comer o fruto e tal. Ah! Tantas pessoas morreram para essa bendita árvore crescer. E o Victor, velho? Ele tá morto? Claro que não. Agora sim, finalmente, o último embate. A última tentativa do Boruto de vencer o Victor com o novo Rasengan dele. Para confrontar esse Rasengan, o Deepa literalmente transformou seu braço em diamante. Eu acho que ele era uma espécie de diamante. Diamante é duro pra caceta. Parabéns para os caras do anime de Boruto em criar o Deepa, né? Um personagem original aí do anime com habilidades bizarríssimas. Muito legal, velho. Então tem aquele clássico embate, né? Entre bem e mal. Parece que tava tudo bem igualado. E o Deepa tá falando tanta abobrinha, sendo que a ramadora dele tá rachando aos poucos. E eu tô assim, velho, olha ao redor. Tu tá perdendo. Então o resto do time 7 chega é pra dar apoio ao Boruto, né? Sendo que o Mitsuki adiciona chakra sábio no Rasengan do Boruto. Assarada, não sei o que que ela fez aí, não. Apoio moral, apoio moral. Mas no geral, mano, que animação, meus amigos. Se Deus estivesse produzindo uma animação, seria essa daí. Que, meu Deus do céu. E o Deepa, velho, eu pensei que ele ia ser obliterado, incinerado pelo Rasengan, mas não. Realmente, ele tomou um dano desgraçado. Não tem uma armadura nem nada. E o final do Deepa é, tipo, é bem ok. Ele literalmente morre por conta de uma pedra que cai nele, que é irônico, né? Ele que tinha um corpo impenetrável, morreu por uma pedra, velho. O Obito, de algum lugar, deve estar rindo muito disso. E é isso. Final do Deepa. Que vilão do cacete, eu tenho que curtir. Poderes diferenciados, bizarro ele em termos de personalidade no geral. Eu curti que o time 7 não tava conseguindo vencê-lo individualmente. Mas quando eles se uniram, deu nem pro Deepa. E bem no final, Konohamaru chega, velho. Mano, Konohamaru, esse episódio tava um inútil, hein? Sendo que acho que há dois episódios atrás eu tava elogiando muito Konohamaru, típico, né? Se não fosse pelo Orochimaru, esse vagabundo ia morrer. Mas, enfim. Eles estão metendo o pé daí porque o laboratório tá tudo desmoronando. E tá, né? Vitória pros mocinhos. Então, quase no final do episódio, tem esse momento entre o Orochimaru e o Konohamaru, óbvio. Que ia ter, né? Não tinha como não ter. O Orochimaru explica que o log acabou doando os seus órgãos para que o Mitsuki pudesse vir, bababá. O Orochimaru também comenta que ele pediu permissão ao Naruto, né? Para que ele pudesse se envolver. Que faz sentido. Eu pensava que o Orochimaru foi pra ir de, né? Enxerido, escondido. Mas não, ele pediu permissão pro Narutinho. Olha que coisa. Então, o Orochimaru parte. Eu acho, né? Que esse episódio, esse finalzinho deu a entender que ele pegou de volta a sala do Hashirama. Ele foi pra ir só pra pegar essa bodega. Nesse momento entre ele e o Konohamaru, eu queria que tivesse um pouquinho a mais. Só pra atacar uma ironia nisso tudo. Eu gostaria, sim, que o Konohamaru agradecesse, né? O Orochimaru pelo fato de que ele salvou a vida dele. E o Orochimaru podia falar algo do tipo, né? Eu acho que eu devo ao meu antigo mestre. Sabe? Esse pequeno momento. Não teve. Não teve. Eu acho que faltou só isso. Pra ficar um momento perfeito. Mas tá bom, tá bom. O episódio acaba praticamente com nossos queridos guenins falando. O Team 7 voltou com tudo. Bora pra filé agora? Eu tô brincando. Os próximos dois episódios são importantes pra trama no geral. Vão ser episódios de transação. Filé, mais ou menos. Mais ou menos. Mas vão ser importantes de qualquer forma. Inclusive, pela prévia do próximo episódio do 176, ocorre que o Konohamaru, né? Vai falar pro Naruto. Inclusive o Kakashi e a Tsunade também vão estar no próximo episódio. Olha que bacana. O Konohamaru vai falar sobre a organização cara, né? Que o bagulho tá atacado. Sendo assim, o Naruto e a galera vão decidir meio que colocar um lockdown na Vila da Folha. Porque eles sabem que a cara tem, né? Membros exteriores ajudando a organização no geral. E a Vila da Folha vai implementar esse lockdown. Pra verificar, né? Acaso não tem um espião da cara em Konoha. Olha que situação. Esse negócio de lockdown vai durar no episódio 176 e no 177 também. Pra 178 já começar o novo arco, como tudo. Praticamente é esse, meu povo. Muito obrigado a todos que vocês se vejam até aqui. E vizinho um pouquinho mais longa do que o normal, né? Porque final de arco. Final de arco. Gostei. Esse arco da aquisição da cara no geral foi muito bom. Foi longo também. Teve vilões bem legais. Teve momentos marcantes no geral. Foi do cacete esse arco, hein? Tô pronto pro próximo arco com o receptáculo. Até a próxima, galera. Valeu!